É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar Vem maluco, 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 vem a ter Pra levar comigo Tô bebendo ervas, que viram e acabam Tô bebendo ervas, que animam e me deixam Tchau, tchau.